oi galera nosso vídeo de hoje é fica abrindo páginas de sites sozinho no seu computador você está assistindo um filme está fazendo alguma coisa e fica abrindo essas porcaria você está lá curtindo uma coisa de repente abre essas porcaria bom eu passei por isso instalei um monte de extensões no google chrome para fazer limpeza para tirar a vida não solucionou entrei no painel também não achei nada mas olha só o que estava instalado no meu pc vocês vão entrar no seu painel de controle olha só isso aqui ó esse windows procura por esse nome aqui e desinstala ele você desinstalou ele acabou o problema isso aqui ó não vai aparecer mais é um videozinho bem simples tá gente mas assim vocês vão ficar quebrando tanto a cabeça porque fica abrindo essas porcaria dessas propagandas toda hora abre essas propagandas toda hora então é aí galera não se esqueça de curtir nossas redes sociais nos acompanhar nossas redes sociais no instagram enfim e também deixar nosso joinha no vídeo se gostou não gostou seus comentários compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal resolvido o problema até mais tchau tchau fui